O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participaram de uma cerimônia em Brasília nesta terça-feira, mas não comentaram as recentes polêmicas envolvendo a Operação Lava Jato. Eles estiveram no grupamento de fuzileiros navais para a comemoração dos 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo. Bolsonaro destacou a atuação da Marinha em todo o território nacional, em ações de defesa, científicas e sociais, e a importância de lembrar do que chamou de um dos mais admiráveis fatos da história nacional. Segundo a Agência Brasil, 180 personalidades civis e militares foram homenageadas com a Medalha da Ordem do Mérito Naval por seus serviços prestados à Marinha do Brasil. Os líderes de alguns ministérios, incluindo Moro e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, receberam a homenagem. No início desta manhã, Bolsonaro se reuniu com os dois no Palácio da Alvorada. A imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e da Operação Lava Jato está em dúvida depois que o site The Intercept Brasil divulgou supostas trocas de mensagens dele com procuradores da operação. De acordo com o conteúdo, eles podem ter agido contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impedir que a esquerda voltasse ao poder. Apoio da Alvorada